Olá lindas e lindonas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a pedido das lindonas, eu resolvi trazer os produtinhos que eu uso no meu cabelo Bem baratinhos, como eu já disse pra vocês em outros vídeos, eu gosto de usar produtos bem baratinhos Então hoje eu vou fazer a indicação de 3 produtos que eu uso e eu amo E é como eu cuido meu cabelo, tá? Eu não costumo ir em salão, raramente eu vou em salão pra fazer uma hidratação Tudo que eu tenho no cabelo eu faço em casa Tanto corte, quanto chapinha, quanto a hidratação, é tudo em casa Então se vocês quiserem saber que produtos eu uso, é só continuar assistindo o vídeo Antes de começar o vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, clica no gostei pra eu saber e comenta aqui embaixo, tá? E agora, vamos lá Então vamos começar Eu vou começar por um que eu já falei pra vocês, que é o Yamasterol O Yamasterol, gente, ele é um produto, assim, mil e uma utilidades Porque ele além de ser pré-shampoo, que é como eu gosto de usar, ele também é condicionador, é creme pra hidratação Ele também dá pra fazer o coache, que é tipo lavar sem usar shampoo, só usando ele Normalmente cacheada, eu gosto de fazer isso, eu sou cacheada, mas eu uso ele como pré-shampoo Então eu lavo meu cabelo com água, molho, passo ele no comprimento e pontas E passo o shampoo só na raiz, aí depois eu enxago tudo, tá? E ele fica agindo uns 10 minutos antes de eu passar o shampoo Pra, tipo, cuidar do meu cabelo quando o shampoo for descer E não estragar e ressecar o meu cabelo, que já é bastante ressecado, por ser cacheado Então eu uso muito ele pra manter o cabelo hidratado Como pré-shampoo, o Yamasterol O Yamasterol, ele custa aí na faixa de 5 a 7 reais Eu sempre compro por 7 reais Já cheguei a comprar por 5 uma vez Mas a faixa dele é isso aí, 5 a 7 reais Eu acho que é um produtinho bem baratinho E ele vai acabar rendendo bastante, porque você não precisa usar tanto produto Ele é bem aguadinho assim, então dá pra usar um pouquinho e vai render bastante O próximo produto, gente, é o Keratex É óleo de coco capilar Ele é um produto maravilhoso, que eu também uso aí como um pré-shampoo Que eu gosto muito de fazer um pré-shampoo Esse produtinho, gente, infelizmente eu não encontrei mais pra comprar Eu só comprei esse aqui, usei umas 5, 6 vezes Ainda tem um pouquinho pra usar E eu não encontrei mais, gente Onde eu comprei, acabou Eu não sei o que aconteceu Simplesmente acabou E eu tô louca atrás Esse produtinho, gente, ele é um óleo de coco Pra usar ele, você tem que jogar um pouquinho de água morna em cima do potinho Ele vai derreter o líquido Você pega um pouquinho, coloca na mão, passa no cabelo Deixa agir uns minutinhos E passa o shampoo pra retirar tudo Por isso que eu coloco na água quente O potinho tá bem destruidinho, gente Mas ele é ótimo, muito bom mesmo Eu me apaixonei por esse produto Ainda estou procurando Sempre que eu saio, eu dou uma olhadinha nas lojas Ver se eu encontro Mas infelizmente eu não achei mais E ele é ótimo Ele deixa o cabelo muito macio Muito mesmo E bem cheiroso também Então esse produtinho aqui é o meu favorito Só 5 reais Eu fiquei tipo de cara Eu fiquei pensando depois Por que eu não levei mais produto Comprei uns 10, mas como eu ia testar Eu comprei um só Infelizmente não encontrei mais Mas eu vou achar ainda E vou trazer de novo ele pra vocês Gente, o meu outro produtinho É uma máscara de hidratação Esse aqui é da Origem Tá? O meu é manteiga de karité Eu sempre uso manteiga de karité Em quase todas as minhas máscaras Mas esse aqui, gente Sério Eu paguei tipo 7 reais Eu acho que foi Ele é um pote gigante Ele é bem consistente Gente, deixa eu abrir aqui pra vocês Olha, ele é bem consistente Tá quase acabando Ele é bem assim, firminho E ele, gente Ele dá Pro cabelo, gente Fica tão assim Como que fala? Ele deixa, gente Os fios bem incorporados mesmo Sabe? Quando eu uso essa máscara Eu tenho essa impressão De que ele, sabe Hidratou mesmo meu cabelo Preencheu ali o cabelo Que tava ressecado Cuidou do cabelo Eu tenho essa impressão Quando eu uso ele Então eu tô apaixonada Nessa máscara É a que eu tô usando Em todas as lavagens Do meu cabelo Não tô usando outra De vez em quando Aliás, eu usava Não tô usando mais Mas eu usava A da Scala Manteiga de karité também Que também é 5 reais Só que é mais aguadinha Esse aqui eu tô apaixonada E eu tô usando só ele Tá, gente? Então todas as minhas lavagens Dos últimos 2 meses Aí eu tô usando esse aqui E eu indico muito Porque eu gostei muito Do resultado que ficou No meu cabelo De hidratação De cabelo mais grosso Mais preenchido Sabe? Foi a impressão que eu tive Quando eu usei essa máscara aqui Então ela virou A minha favorita do momento E esse é um dos produtinhos Que eu tô usando Em todas as lavagens Bom, gente O vídeo de hoje foi esse Se você gosta desse tema Deixa nos comentários Pra eu saber Eu trago outro vídeo Desse tipo pra vocês, tá? Comenta aí embaixo Se inscreva no canal Se você já for inscrito Tem um sininho ali embaixo Do lado de se inscrever Que você pode ativar E você vai receber os vídeos Na hora que eu postar, tá bom? Me segue também lá no Instagram Eu sempre tô postando foto Vídeo Tem coisinha no Stories, tá? Então a gente interage bastante E é isso, gente Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau